Daqui a pouco o papai sapo chega Também Sim, bota Obrigada, Alana O presente vai chegar daqui a pouco Né? É mesmo, Tico Desejo que o presente chegue daqui a pouco Desejo que o presente chegue daqui a pouco Desejo que o presente chegue daqui a pouco Ho, ho, ho Feliz Natal Olha o que papai sapo deixou pra mim Há mais de milhões de lojas Tambiá Shopping Só pra você